Diga por favor Não sei se era 1% ou se era 0,1% de chance de dropar Mas era bem difícil E quando você pegava aquele item você poderia trocar Aquele item por qualquer item do jogo raro Que estivesse na lista dele Tinha uma lista e todos os itens que estão lá Você poderia pegar apenas um E bom, depois que acabou o evento O pessoal passou um tempo e começou a pedir pra ele trazer de novo E eles trouxeram agora Bom, ano passado em 2017 Eles fizeram aquela atualização que todo mês eles davam Uma espada rara Uma espada custom O pessoal poderia escolher do jeito que quisesse Uma espada, criação dos próprios ganhadores Pra quem colocasse member no mês Em todo final de mês eles escolheriam Alguém lá, um ganhador pra dar uma espada Customizada pra ele E bom, 2017 acabou e agora eles vão fazer uma coisa Bem mais legal Bom, eles vão começar a fazer agora Todo mês se você colocar Member ou ACs, todo final de mês eles vão Selecionar 5 ganhadores E eles vão dar A chance dos ganhadores pegarem esses seguintes itens aqui Primeiro Vai vir um item no seu inventório Você vai ter lá A escolha que você quer Primeiro você pode pegar o epic item Of Dona Ted Que é o item Dona Ted Que você pode pegar qualquer rara que tá na lista dele aqui Que a lista eu vou mostrar daqui a pouco Ou você pode pegar 5 espaços no banco No inventório e na Rose Que já podem, tipo Se você tiver no máximo de inventório e tal O máximo de Rose Você ganha 5 a mais Vai ficar 5 a mais lá Você pode também pegar um impulso Uma espada com um dano de 20% a mais Uma espada da sua escolha Por exemplo, você pega lá Como Tipo a Default Usword, por exemplo Você pode pegar a Default Usword E colocar 20% de dano a mais nela Lembrando que só você pode usar E só vai ficar na sua espada Espadas que tem dano a mais Não podem colocar Não pode ser mais Como se diz Melhorada com esse Impulso de 20% de dano a mais na espada Você também pode ganhar 2 mil ACs Ou um ano de Um mês de member Quem dera se fosse um ano Todo mundo ia pegar um ano Mas é um mês de member Geralmente As pessoas todas que ganharam Vão pegar o epic Dona Ted aqui Porque é o item Tipo Principal aqui Ah, e lembrando Que pra você ganhar Você tem que colocar Member ou ACs E também tem uma Vantagem aqui Que as pessoas que nunca Começaram a jogar agora E tem 30 dias Eles vão colocar também Uma pessoa todo mês Dessas Que começaram a jogar agora Que começaram a jogar 30 dias Aqui, tá escrito aqui embaixo Aqui, tá? Pessoas novatas Agora vamos pra lista aqui, ó A lista do Dona Ted Aqui Esses são os itens aqui, ó Vou passar devagar Não vou ler isso aqui Porque é muita coisa Mas das classes são a Alphapirate Darkside Witch Class Indicator of Tei Vampire Class Beta Berserker E Leprechal E os itens são esses aqui São itens bem raros Bem antigos Ai quem der essa Darkcaster Eu tivesse aqui, né? Ele comprasse eu ganhasse A lista completa vai estar Na descrição do vídeo Junto com a publicação Original do Design Notes E também, galera Tem uma coisa bem Legalzinha aqui Que você pode doar Esses itens Ou seja, se você tem um item Você pode catar esse item lá E mandar uma mensagem lá E eles pedem pra eles Que você quer dar o item Pro Dona Ted E esse item vai pro Dona Ted Ou seja, vai ter uma classe rara Ai você quer doar ela pro Dona Ted Ou você vai lá Doa ela Sai do seu inventório Vai pro Dona Ted E se as pessoas vieram Dona Ted Ela vai estar na lista Pra pegar lá, entendeu? É assim que funciona Mas eu não sei quem vai fazer Esse eu particularmente Não faria isso Porque você é louco Se fosse uma troca Por exemplo Se eu catar assim A classe das pra outras pessoas Seria mais legal Mas colocar no Dona Ted Mas é isso aí, galera Espero que gostem do vídeo Se inscrevam no canal Se eu sou a primeira vez aqui Foi um vídeo explicando Como vai ser isso aí Então todo mês Eles vão selecionar 5 pessoas 5 ganhadores Incluindo eles Eu acho que são 4 Que colocaram member E a 6 no mês E um vai ser um iniciante Que começou a jogar Há menos de 30 dias Se inscrevam no canal Se eu sou a primeira vez aqui Dê like no vídeo E falou, galera Fui E aí E aí